Antes de vocês falarem, eu quero colocar um ponto. Eu sou velho, né? Então, eu vou me gabar, né? Que eu entrei em 94 na UFSC, Santa Catarina. E na época nós tínhamos um reitor que lançou uma promessa. Que se ele for eleito, todo aluno da universidade vai ganhar um e-mail. E vai ser a primeira universidade brasileira a todos os alunos ter e-mail. E foi. Pelo menos comprou, né? Então, eu tive um e-mail em 95. Era o A de aluno, né? Tinha outras letras na frente para os funcionários e para os professores. O seu número, que lá era o número de matrícula, né? Arroba ufsc.br. Cara, assim, todo mundo votou nele, né? Todo mundo chegou a votar, né? Ele tinha uma certa rejeição com os alunos. Só que uma grande parcela, mais da metade dos alunos, apoiou isso em reitor. E aí, naquela época, eu tinha um colega meu de faculdade, o Hannes Fischer. Ele trabalha hoje na Jacto. E ele falou uma frase interessante. Cara, é um cara super legal, ele é muito legal com pessoas, mas ele é muito antenado. É um cara assim... Eu até canso de ficar perto dele, porque o cara é muito antenado. Isso cansa, né? Porque tá tudo muito plugado. Ele falou, sossega, relaxa. Aproveita a paisagem, né? Dá uma sossegada. Não conseguia, né? Então, o negócio estressante era, né? Ele falou... Cara, no futuro, todo mundo vai ser analfabeto computacional. Todo mundo... Porque naquele momento, a gente falava, a gente conseguia entender alguma coisa. Tem um 486 lá, não sei o quê, um Windows 3.1. De repente, mudava. Mudava o Windows, eu não conseguia mais instalar aquele Windows. Sabia mais, mudava a interface. Então, você... Ano após ano, mês após mês, a complexidade era tão grande. E ele era safo nisso, e eu não. Então, ele já deu a dica, né? Tipo assim, relaxa. No futuro, todo mundo vai ser analfabeto. Ninguém vai entender nada. Vai ser só... O que você vai consumir vai ser a interface. Cara, eu não é isso hoje, cara.